Fiquei muito alegre quando me convidaram dizendo, vamos até a casa do Senhor. Quando paramos junto aos portões de entrada, vimos que Jerusalém é uma cidade bem construída e bem protegida pelos seus muros. Gente de todas as tribos de Israel, o povo de Deus, vai a Jerusalém para dar graças e adorar ao Senhor. Lá em Jerusalém, as autoridades de Israel estão reunidas para julgar os casos e resolver os problemas do povo. Orem pela paz de Jerusalém. Todos os que amam esta cidade, hão de crescer e progredir na vida. Ó Jerusalém, que haja paz dentro dos teus muros e muitas riquezas dentro dos teus palácios. Em favor dos meus irmãos e amigos, eu peço ao Senhor, haja paz em Jerusalém. Além disso, por amor a casa do Senhor, eu me esforçarei para proteger Jerusalém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e deixe um comentário. Parabéns! Parabéns! Legenda Adriana Zanotto